Fala galera, o que tá falando? Estamos aqui no Echo Wizard, mano, e nesse vídeo é totalmente diferente no canal, mano, é sobre o Echo Wizard e mais algo que eu nunca fiz aqui, mano. Então já vamos começar aqui, beleza? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva nesse canal, beleza? Pra dar muita ajuda aqui no canal, vai ajudar demais. Se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo postado e deixa o seu like, beleza? Já deixa o seu like aí pra gente trazer mais vídeos desse tipo ou de outros aqui no canal, beleza? Deixa o seu like, por favor, se inscreva e vamos começar aqui o vídeo. Primeiramente, mano, ó, esse cara aqui eu doei pra ele uma plantazinha, ele vai transformar na planta, ó, falei, que da hora, mano, Mateus Gesun, Gesun, se transformar na planta, ele achou que ia virar algo, tipo, bizarro. Mas ela fica, tem física? Tem física não, é? Eu acho que teria física, mas não tem. Então vamos dar continuidade aqui. Galera, o vídeo de hoje é como vocês viram no título, eu vou fazer todas as poções com a cabeça de Zeus aqui, mano, acho que é isso, né? Desculpa, é, Zeus, é, Zeus, bizarro, a cabeça de Zeus, isso mesmo. Olha lá, ele já pegou, mano, ele é malandro. Ele fica pegando as minhas coisas, devolve, cara, devolve. Vamos ver como é que ele vai ficar aqui, ele vai transformar no raio. É, vamos fazer todas as poções, beleza? Mano, por isso que era eu ali, vamos ver o que é que vai transformar. Toma aí, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, tomou. Deixa eu ver, vamos ver. Eu quero ver o que é que ele vai transformar, mano. Cadê? Cadê? Acho que nada, né? Só vai jogar um raio, no máximo, isso. Mas vamos começar lá, galera. Primeiramente, eu peço que você dê seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder meu vídeo postado e vamos dar continuidade aqui, ó. Galera, vamos fazer todos os feitiços, todas as poções com a cabeça de Zeus, isso mesmo. E se você quiser que eu faça com outro item, qualquer item desse aqui, ó, que eu comprei com Robux, com gemas, né? Deixa aí nos comentários, beleza? O que eu irei fazer, com certeza. Então já deixa aí nos comentários o que eu irei fazer aqui pra vocês, beleza? Vamos começar. O primeiro é que a gente coloca isso aqui e vamos ver qual item ele pega, né, mano? Vamos ver se ele pega com isso aqui. Ó, isso aqui ele faz alguma coisa aqui, ó. Snapwalk. Vamos ver o que é que vai transformar. Vamos ver, vamos ver. Ó, vamos jogar nesse carinha aqui, ó. Deixa eu ver. Clique, vou de usar e poção. Já era pra estar usando aqui, mano. Será que eu tô bugado? Nossa, mano, virou uma pedra. Nossa, derrubou o cara. Que isso? Virou uma pedrona, grandona. Nossa, mano, que da hora. Ficou muito top. Olha lá, derrubou ele. Derrubou ele, mano. Vamos ver se ele fica parado aqui, ó. Isso, vai, vai. O que, mano? Não tá indo agora, não sei por quê. Vamos ver. Ó lá a pedra. Virou uma pedrona, mano. Mas derrubou o cara. Vamos ver aqui o segundo... Vamos ver a segunda magia, né, mano? Vamos ver a segunda poção que a gente pode fazer com a cabeça de Zeus. Vamos ver se o chapéu também funciona. Vamos ver. Ó, o chapéu, ele vira um rádio. Como assim? Vamos utilizar aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver. Ô, louco! Caraca, mano. A gente coloca a música. Será? É... Insira o ID da música. Vou botar ID 0032. Vamos ver. Play. Será que sai alguma coisa? Deixa eu aumentar aqui pra ver se sai alguma coisa, galera. Calma aí. Configurações. Volume. É, por enquanto, nada, né, mano? Não continua lá. Deixa eu colocar logo aqui, ó. Basicamente, não... É, não ativa nada, mano. Basicamente, não ativa nada. Eu achei que ativaria. Eu achei que vinha alguma coisa muito incrível aqui pra gente. Mas, não veio nada. Vou reiniciar aqui. Mas eu vou testar depois, em um vídeo só, pra ver como é que funciona isso. Colocar aqui o Zeus novamente. Agora, vamos colocar Zeus e o volante. Vamos ver. Agora... Ó, o Zeus e o volante. Que isso, mano? Acho que vai virar um relâmpago marquinhos, né, mano? Olha isso. Olha isso, galera. Que da hora, mano. Caraca. Que isso, velho. Que da hora. É muito top. Vamos adotar aqui, porque tem muita coisa pra gente fazer, hein? Eu quero fazer todas as poções da cabeça de Zeus, mano. Vamos ver aqui, ó. Com a montaria. Vamos ver qual a montaria. Como é que transforma? A montaria não transforma, beleza? Vamos ver com o gelo. A pedra... A pedra de gelo também não. É o ovo de gelo, quer dizer. Vamos ver com o colar. Será que transforma com o colar alguma coisa? Também não. Vamos ver com o mel. Vamos ver. O mel transforma alguma coisa. Vamos ver aqui, ó. Usamos aqui. Vamos dar uma olhada, galera. Vem comigo, ó. Eu quero chegar perto de alguém aqui, que certeza que é pra usar em água. Eu tenho aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver aqui. Ah, mano. Ele saiu. Tem que ser perto. Vai lá. Mano, eu queria que funcionasse. Não tá indo. Ah, um clique. Clique. Vamos ver aqui. Clique. Ever did I use a poção. Aqui já era pra ter usando, né, mano? Basicamente. Aqui. Pronto. Foi. Olha isso. Caraca. Caraca. Olha isso, mano. Olha isso, ó. Vem um monte de abelhinha. A gente joga um monte de abelhinha que não faz nada, eu acho, né, mano? Fica ali parado ali. Eu acho que é isso. Vamos agora aqui novamente. A gente equipa aqui o Zeus. Vamos ativar o Zeus agora e a luva, beleza? Ó, o Zeus e a luva também transformam. Mano, basicamente ele se transforma em muita coisa. Ó. Caraca. Que isso? Aí sim, hein, mano. Gostei, hein? Gostei. Aí sim, hein? O Zeus e a luva, ela fica elétrica, mano. Vamos ver aqui novamente a cabeça de Zeus aqui. Coloca aqui novamente. Vamos ver aqui o Itbril, que é a latinha, né? Ó, a latinha também transforma aqui, mano. Vamos ver o que é que vai transformar. Vamos ver. Vamos ver. Tomamos aqui, ó. Ô, louco. Ó o poderzão aqui, mano. Vamos utilizar na aguinha aqui, ó. Vem poder... Nossa, mano. Que da hora. É muito irado, mano. Tem muita coisa pra fazer com o poder com essa cabeça de Zeus. E eu quero saber qual ingrediente vocês querem que eu use aqui, beleza? Eu quero saber qual ingrediente vocês querem que eu use. O Robux. O Robux não. Vamos ver aqui o próximo. Vamos ver a pimenta. Vamos ver a pimenta. Também não. Mano, é muita poção. Essa aqui eu já usei. Vamos ver agora o fish, que é o peixe. Vamos ver. Se eu usei o peixe também não. Vamos ver aqui o spider, que é a aranha. Vamos ver. Também não. Vamos ver o camaleão. É porque, mano, os ingredientes é bem... Ó, o camaleão foi, ó. Os ingredientes é bem, tipo, diferente de tudo, mano. Então, é muita poção que tem que fazer aqui, mano. Ó. O Zeus e o camaleão. Deixa eu transformar aqui. O Zeus e o camaleão. É, basicamente, nada, né, mano? Tipo, eu não entendi ali. Estalta. Tipo, estalta. Será que é isso? Não, não vi. Não entendi aqui. Deixa nos comentários se você entendeu, mano. Vamos colocar aqui o próximo agora. Vamos colocar aqui a cabeça de Zeus. Novamente. E vamos colocar o Bird. Vamos ver se transforma em alguma coisa. Ó, Fligget. Vamos ver o que é que vai transformar aqui, ó. O Bird e o Zeus. Vamos ver, vamos ver. Caraca, mano. Fica voando. Olha isso. Ó, ctrl, desce. Mano, gostei. Da hora. Muito interessante. Olha isso. Que top, mano. Gostei muito, hein. Vamos aqui resetar novamente. E vamos iniciar de novo. Ok, Dry. Vamos agora colocar Zeus aqui. Novamente. Vamos ver agora com esse bambu aqui, ó. Vamos ver o que é que vai transformar. Bambu nada. Dinamite. Vamos ver Dinamite. Dinamite foi, hein. Mano, a Dinamite e Zeus e a Dinamite se transformam. Eu acho que... Mano, vamos ver. Zeus e a Dinamite. Vamos ver. Calma aí. Eu não entendi. Nossa, mano. Eu tô perdendo vida. Não. Não. Ó, fica pegando fogo, mano. Que loucura. Caraca, mano. Que Zeus e a Dinamite e a gente fica pegando fogo. Agora vamos colocar Zeus e a lata de feijões, né. Ó, Zeus e a lata de feijões. Vamos ver aqui. Vamos ver. Ó, click demo. Eu acho que esse aqui joga o feijão na pessoa, né. Eu acho que é essa mesmo. Vamos ver aqui, ó. Joga aqui. Vixe. Derrubou um, mano. Derrubou um. Vamos ver aqui. É porque... Até eu caí. Vixe, mano. Até eu caio. Caraca, que da hora. Vamos ver aqui a próxima. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Tuf. É bom que é rápido, ó. Tuf. Vamos ver aqui a próxima. Tuf. 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 Mano, é muito top. Mano, que da hora, mano. Tem muita posição que a gente pode fazer aqui, galera. Sério. Vamos ver agora Zeus. O Zeus. Vamos colocar aqui. Zeus e a orelha. Vamos ver aqui. Zeus e a orelha. Tem muita ainda. Tá quase terminando já, galera. Zeus e a orelha, não. Zeus e a pata de girafa. Ó, a pata de girafa se transformou em alguma coisa. Vou resetar aqui. Vou tomar aqui. Vamos ver. Zeus e a pata de girafa. Vamos ver. É, a gente fica mais rápido. Só isso. A gente ficou mais rápido. Só isso. Beleza. Zeus e a fada. Se transformou em teleporte. Será que vai teleportar, mano? Será? Vamos ver. Clica. Vamos ver. Clica aqui. Nossa. Que isso, mano. Olha aí. Você viu? Clica aqui, ó. Caraca. Ó lá de novo, ó. Ó, mano. Que isso. Ó. Indo e voltando, ó. Caraca. Que da hora, mano. Que poder da hora, mano. Sério. Nossa, mano. A gente fica meio que brilhando ali, ó. E teleporta. E teleporta de verdade, mano. Isso é muito top. Isso é muito da hora. Nossa, gostei demais, hein. Vamos aqui resetar agora. Vamos fazer o último aqui. Os dois últimos. Que é o Zeus e a cabeça de zumbi. E... E aqui como é que chama? O hambúrguer, né, mano? Acho que é isso. Sanduíche. O sanduíche. Não foi a cabeça de zumbi. Vamos ver aqui o sanduíche. Vamos ver, vamos ver. É, o sanduíche foi. E esses aqui, mano. Foi as poções testadas com o Zeus, mano. Ó, esse aqui, ó. É, basicamente... Mano, acho que tem alguma coisa que é bugada. Não sei o porquê que acontece isso aqui, ó. É, não transforma em nada. Mas aí, galera. Se você quiser que eu faça com outro item. Com outro ingrediente aqui. Sem ser o Zeus agora. Se você quiser que eu faça com a cartola. Se quiser que eu faça com... É... O Iag de gelo. Qualquer coisa. Deixa nos comentários. Pra eu testar todas as poções do ingrediente. Beleza? Então, muito obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo postado. E deixa aquele like. Beleza? Eu vou indo nessa. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis. Valeu. E tchau. Fui. Uhul.